E aí pessoal, tranquilo? Então, esse vídeo de hoje, ele é um pouquinho diferente, porque eu queria fazer algumas coisinhas aqui, especialmente atender algumas solicitações, em especial um pedido aí da Renézinha, amiga nossa do Twitter e das comunidades do Telegram, e também falar algumas coisas que estão acontecendo aqui, sobre o canal, sobre o blog, bater um papinho com vocês, espero que seja rápido. Então, primeiro vamos nessa parte de recadinhas. Primeiro, a gente está aqui com 62 inscritos, e, como eu já falei antes, a gente está naquela corrida para chegar a pelo menos uns 100 inscritos, bem rapidinho, para eu poder fazer algumas configurações adicionais aqui no canal, inclusive, botar um nome amigável, um endereço, coisas desse tipo, sabe? Então, se vocês puderem dar aquela forcinha com seus joinhas, compartilhamentos, etc. Aquele ritualzinho básico de todo o canal do YouTube. Bom, o outro recado é sobre o próximo vídeo, que eu pretendo fazer sobre a instalação personalizada do XFCE, mas eu queria fazer um pouquinho diferente do que eu fiz até agora. Eu queria aproveitar para testar a minha estrutura aqui, para ver se eu consigo fazer lives também. Então, eu quero ver se eu consigo armar um esqueminha aqui, para fazer a instalação do XFCE, mas mostrando todo o processo. Ou seja, em vez de eu chegar com o script pronto, eu quero montar o script aqui de instalação ao vivo, com vocês aqui, com vocês dando os dicas, você esqueceu disso, você está fazendo aquilo e tal. Vamos tentar resumir isso de forma que não fique um vídeo longo demais. Tanto que eu vou preparar algumas coisinhas, a maioria já está preparada, inclusive está lá no artigo do blog, uma instalação ainda mais leve do XFCE, é só dar uma olhadinha lá no blog. Então, quer dizer, o esquema já está armado, mas tem os detalhes da configuração, que é o detalhe que eu vou mostrar, inclusive, hoje nesse vídeo mais tarde. O que mais que eu tinha para falar? Bom, então, isso aqui é um esqueminha que eu estou querendo montar, não sei, eu acho que eu vou ver se eu combino por um horário, sei lá, de sábado ou domingo, e eu queria a sugestão de vocês sobre horários. Qual seria a melhor hora para ter uma galerinha maior aqui acompanhando e dando os toques e sugerindo coisas? Vai ser uma coisa bem legal se der certo. Bom, a terceira coisa que a gente tem que falar. Eu estou com umas novidades muito bacanas. Eu tive a ajuda de um grande amigo lá de Portugal, e eu acabei adiantando, tendo que adiantar, o que eu pretendia fazer daqui a uns seis meses, ou quando surgisse uma graninha para contratar uma hospedagem própria para todos esses nossos projetos aqui. Ele deu essa força, muito obrigado. Não vou falar o nome aqui, porque eu não sei se ele gostaria disso. Ele é uma pessoa bastante reservada. E, de qualquer forma, a gratidão aqui não tem tamanho em relação ao gesto dele, e a gente já tem essa hospedagem. Então, eu já estou, desde sábado, fazendo a transposição de todos os posts lá do blog, do blogger, do blogspot, para esse novo domínio. Além disso, eu já queria estrear esse novo domínio com um scriptzinho para mostrar aqui no canal, que é para gerenciamento de blogs via linha de comando, usando apenas comandos do Shell. Eu acho que vai ser uma coisa interessante, e a gente une o útil ao agradável e faz um trabalho mais completinho. Então, nessa semana, desde o final da semana passada, até pelo menos essa semana inteira, a gente não vai ter artigos no blog. Talvez eu faça um vídeo ou outro e tal, mas também eu vou deixar a produção de vídeos, inclusive essa live do XFCE, para quando o blog também já estiver no ar, no endereço novo. Eu vou divulgar esse endereço e tal, vai ser muito mais fácil de localizar, de lembrar. E é lá que a gente vai colocar também os nossos repositórios, a gente vai colocar uma série de coisinhas para compartilhar com vocês. Bom, então vamos à parte especial do vídeo, que é justamente atendendo ao pedido da Reinezinha, que ela ficou curiosa em relação a como eu faço esses scripts de instalação personalizada. A gente vai ter a live para mostrar isso, mas eu já queria dar uma prévia do assunto. Então, vamos lá. Essa aqui é a minha pasta local, onde eu tenho os scripts que eu mostrei no vídeo da instalação do Openbox. E eu vou fazer pelo Openbox, porque ele é um pouquinho mais completo. A primeira dúvida dela era em relação aos scripts em si. O que ela precisava aprender para fazer scripts e tudo mais. E aí eu respondi duas coisas para ela. A primeira é que, se você já dá comandos no terminal, você já está fazendo o shell, você já está usando o shell. O script nada mais é do que você colocar esses comandos dentro de um texto e eles serem executados automaticamente. Então, se eu abrir, por exemplo, o script 00 aqui, como eu já fiz, deixa eu abrir aqui com o nano, 00. Vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que um comando sudo apt install e os pacotes. Essa barrinha aqui, vocês podem ignorar, porque a barrinha é justamente para ignorar a quebra de linha. É a mesma coisa que colocar tudo um do lado do outro. Mas como eu quero que fique mais visível e fácil de localizar, eu coloco a barrinha e tudo alinhadinho, bonitinho assim. Tanto que o links ali, que é o último, ele não tem a barrinha. Porque é o último pacote da lista de instalação. A diferença desse comando aqui para o que a gente faz no script é que aqui eu ainda coloco isso aqui que a gente chama de shibang para informar que esse texto aqui tem que ser interpretado com um bash. Então, o bash vai interpretar esses comandos aqui para mim. O shell script é uma linguagem interpretada, certo? E eu poderia interpretar com outros tipos de shell. E no caso eu estou usando o bash. Agora, o mais importante sobre fazer scripts é o seguinte. Entende isso aí, Renézinha? A gente faz scripts para resolver um problema um pouco diferente um pouco, não muito diferente de uma outra linguagem de programação qualquer que você vai fazer um software completo para solucionar várias coisas. Quando você pensa em fazer shell script o processo é um pouco diferente. Você tem um problema na cabeça não é um problema mental você tem um problema na cabeça e está enfrentando um problema e aí você quer resolver você quer resolver isso ou automatizar isso e tudo mais. Aí você usa um script você vai e faz um script para resolver esse problema específico. Então, você sempre parte do específico para o geral nunca da ideia geral de um mega software para depois trabalhar os módulos. Então, essa é a principal característica para mim de trabalhar com shell. Você tem um problema por exemplo, eu queria fazer uma instalação e não queria ficar digitando todos esses pacotes aqui eu queria deixa eu tirar aqui não para eu queria sei lá separar como vocês estão vendo aqui não eu quero separar o básico do que eu preciso para o open box do que eu preciso para trabalhar com multimídia escritório internet e por aí vai. ah, eu não quero nessa máquina eu não vou instalar um servidor web uma pasta eu não vou instalar o PHP mas numa próxima eu posso querer então eu já deixo um script pronto para me lembrar disso ou como a gente vai ver aqui uma coisa até mais completinha que também não é difícil que é o arquivo aqui ponto 99 configurações deixa eu abrir ele aqui nano 99 configurações que é assim eu tenho que fazer repetidamente toda vez que eu faço uma instalação eu tenho que mexer exatamente na pasta ponto config na pasta ponto local para mover as coisas que eu gosto de utilizar nesses locais que vão configurar a aparência da minha instalação isso é só um exemplo tá e é um processo repetitivo muito sujeito a erros um processo longo feito manualmente e é um problema então é o tipo de problema que eu posso resolver com o shell tá na verdade até dá para fazer coisas muito mais complexas do que isso isso aqui é só um exemplo tá e o que que eu faço exatamente nesse arquivo aqui de configurações bom agora já sendo mais específico na segunda parte da dúvida da Renézinha checando pasta de destino o que que eu estou fazendo aqui eu estou verificando através desse teste isso aqui é um teste eu já falei sobre isso em outros vídeos tá esses colchetes aqui delimitam um teste eu estou testando se existe a pasta ponto config tá essas duas barrinhas aqui significam ou tá é um conector lógico ou um operador lógico que significa ou tá se for verdadeiro por exemplo eu poderia colocar alguma coisa para fazer aqui aqui faça alguma coisa faça algo tá se for verdadeiro esse conector lógico aqui é o conector lógico e e ele responde ao que é verdadeiro nesse teste então se for verdadeiro ele o teste vai mandar para cá e todo o restante vai ser ignorado tá mas aqui eu quero ver se não existe eu poderia colocar essa exclamação aqui por exemplo porque o que eu quero é o que não existe mas eu não gosto de trabalhar com testes negativos eu prefiro deixar o verdadeiro ou falso para ser trabalhado depois do teste então no caso aqui ou ou seja se isso aqui for falso faça isso se fosse para responder ao verdadeiro seria se isso aqui for verdadeiro faça isso tá bom então especificamente eu estou mandando criar a pasta config caso ela não exista é isso que esse comando faz da mesma forma eu estou mandando criar a pasta local ponto local se ela não existir tá e depois eu mando fazer a mesma coisa com local share local opt esse script é um script mais antigo tudo isso aqui eu tirando essa primeira aqui isso aqui todos esses três comandos aqui eu poderia escrever simplesmente isso aqui ó mkdir menos p entre aspas para para trabalhar com eventuais nomes de arquivos nomes de diretórios com espaços etc e não perder esses espaços home ponto local share por exemplo eu poderia ter feito assim eu não precisava fazer esse teste isso aqui numa linha eu resolvia essas duas tá e a terceira linha eu faria mkdir posso botar menos p também eu em script normalmente a gente coloca o menos p para ele não para o caso da pasta já existir ele não retornar um erro para a gente local opt aqui é claro que a pasta não existe eu acabei de criar essa aqui mas vai que então a gente pode usar essas duas e eu poderia fazer a mesma coisa com ali em cima no caso do config mkdir menos p home barra ponto config certo todas essas linhas poderiam ser feitas dessa forma por que que eu estou fazendo estou mostrando isso justamente porque no shell a gente tem várias formas de solucionar deixa eu só colocar o home aqui que isso aqui não é variável nenhuma home essa é a variável a gente tem várias formas de solucionar às vezes a gente precisa realmente testar se a pasta existe às vezes basta você já mandar fazer condicionalmente ou seja o menos p já cuida dessa pasta para a gente no mkdir mkdir ela vai criar a pasta config e se não existir ela não vai dar erro nenhum também ou se existir também não vai dar erro nenhum então eu não preciso me preocupar em fazer testes posso apagar simplesmente isso aqui certo então checando pasta de destino na verdade é criando pasta de destino então criando pasta de destino e esse é o processo tá por que que eu preciso dessas pastas bom aí vem as linhas seguintes né eu preciso da pasta .config porque é lá que ficam as configurações principais do meu ambiente gráfico do ambiente gráfico que eu estou instalando no caso o openbox é lá que eu vou colocar por exemplo como a gente pode ver aqui já na parte seguinte copiando arquivos de configuração é lá que eu vou ver eu vou colocar a pasta openbox onde vão entrar os arquivos de configuração do openbox a pasta nitrogen onde vão entrar os arquivos de configuração nitrogen do compton as configurações do gtk3 do roof do xfce4 porque eu uso o painel do xfce4 e o terminal do xfce4 nessa instalação do openbox e é lá nessa pasta .config xfce4 que elas vão estar gtk2 que fica na minha home o best profile que fica na home tá certo então é pra isso que eu preciso dessas pastas tá a pasta local já vai dizer respeito por exemplo ao local onde eu vou salvar os wallpapers e as fontes que eu estou colocando nessa instalação tá então o processo passa por aí o que eu preciso bom eu preciso copiar as configurações de um sistema original pra esse que eu estou querendo instalar de forma padronizada tá e o que eu preciso pra isso bom pra começar vou precisar criar essas pastas porque durante a instalação mínima isso não vai ser criado tá então eu venho e crio as pastas tá legal agora o que eu preciso copiar pra lá ah eu vou precisar copiar o conteúdo da pasta openbox entogênico computa tal 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 então eu estou copiando tá o menos r porque eu estou copiando diretórios e aqui eu não tenho menos r porque eu estou copiando simplesmente dois arquivos da pasta home dos scripts pra pasta home destino do final da instalação certo bom copiando scripts aqui eu tenho dentro da deixa eu abrir um outro terminal aqui bits certo cd buster ob deixa eu aumentar olha aqui tá vendo aqui artwork bin config home isso são pastas que já contém algumas coisas tá se eu fizer aqui um tri sei lá bin vocês vão ver que eu tenho os os meus scripts aqueles scripts que eu mostrei no vídeo do i3 tá é então eu quero copiar essa pasta em bin inteira aqui ó no script pra dentro da pasta ponto local porque até no meu sistema deixa eu ls menos la ponto local pode ser aqui aqui ó dentro da minha pasta local aqui minha pessoal tá não é a do script eu tenho aqui ó pasta upimagem pasta bin pasta share inclusive a upimagem agora eu vou mudar pra opt como eu já falei tá mas a pasta bin a minha pasta pessoal ponto local bin ela tá aqui nesse pacotão do git tá aqui ó tá e eu preciso copiar essa pasta pra dentro da pasta ponto local da instalação que eu tô fazendo então eu uso o comando copy comando básico do do shell do linux do terminal do shell do linux tá aí mais um eco pra avisar que eu tô copiando por exemplo papel de parede é o mesmo processo só que o papel de parede vai pra dentro da pasta ponto local ponto share artwork fontes que também estão aqui ó pasta artwork então artwork fontes vai pra dentro da pasta local share o que que eu tô fazendo de novo comandos normais do shell tudo isso aqui tá são comandos que a gente faz no teclado no teclado não no terminal todo dia tá então não tem nada de especial a única coisa especial ao que vem agora que dentro dessa pasta gtk.rc eu preciso dessa pasta não desse arquivo gtk.rc deixa eu abrir ele aqui ó dentro da pasta home aqui do script eu tenho o arquivo gtk.rc e eu vou mostrar agora o que que tem dentro dele então ó nano gtk.rc2.0 repara que são algumas configurações básicas do temas que vão estar lá no open box depois de pronto por exemplo tem um gtk é arqu e tal eu precisei fazer isso tudo não isso aqui é o lx appearance é o lx appearance que cria pra mim só que ele cria com home barra home o nome do meu usuário e eu não quero isso porque eventualmente eu vou criar com outro nome de usuário tá a instalação então ou você aí em casa vai fazer a sua instalação tá então eu criei esse nomezinho aqui user tá que eu preciso durante a execução do comando do script de configurações que troque pro seu usuário tá então é isso que está fazendo aqui o sed é um editor interativo né ele permite que eu faça substituições dentro de arquivos com o parâmetro menos i aqui é pra fazer substituições dentro de arquivos então ele vai ler esse arquivo aqui desse lado vai procurar a palavra user maiúscula tá e vai substituir pela variável pelo valor da variável user do sistema que está sendo executado no caso aqui se eu der um eco user olha aqui eu vou ter o nome do meu usuário tá então essa variável aqui ela armazena o nome do usuário então o nome de login certo então é isso que essa linha faz ela substitui a palavra user dentro desse arquivo aqui pelo valor da variável user tá e se tiver mais de um ele vai substituir todos em que arquivo barra home barra gtk rc 2.0 porque ele já foi copiado antes pra minha pasta home tá certo a mesma coisa eu faço com a configuração com a configuração deixa eu sair daqui do nitrogênio então deixa eu voltar vou pra dentro da pasta config do script do script e olha aqui ó eu tenho várias pastas computo tal 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 e uma delas é nitrogênio então cd nitrogênio e aqui eu tenho dois arquivos de configuração bg saver e o nitrogênio cfg o bg saver é onde ele salvou o último papel de parede utilizado e o cfg são as configurações de que pastas que vão constar quando você liga o nitrogênio e de onde que ele vai tirar os papéis de parede pra mostrar ali pra você escolher um tá então esses dois arquivos eles tem isso aqui ó nano nitrogênio cfg desculpe aqui ó mesma coisa ele vai procurar os papéis de parede em homeuser.local sharewallpapers tá eu pré defini isso e o que que vai mudar de um pro outro em vez de usar o meu nome de usuário atual que seria dessa máquina gda é eu vou vou pesquisar aqui qual é o nome do usuário certo de verdade pra substituir aqui tá é isso que esse outro comando faz e é exatamente o que ele vai fazer nesse terceiro comando a mesma coisa ele vai procurar essa palavrinha user e vai substituir pelo conteúdo da variável user variável de ambiente ok eu vou fechar aqui eu ia abrir o outro mas acho que não precisa acho que a ideia já ficou bastante clara então pra finalizar deixa eu fechar esse monte de janela aqui pra finalizar o que que o qual é a ideia geral a ideia geral é você precisa antes de começar a fazer esse trabalho você precisa fazer uma instalação de verdade você vai lá você abre o open box o virtual box instala o debia instala sempre as por etapas primeiro o sistema básico aí você vai instalando as coisas que você precisa pra colocar um open box que é o nosso objetivo nesse nesse escrito de exemplo aqui que eu tô usando tá então eu vou precisar instalar o próprio open box o que que eu preciso pro open box funcionar eu preciso de alguns programas de multimídia aí você vai instalando aos poucos e vai anotando tá existe um 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 comando aqui ó history que você pode fazer assim ó barra grepe apt pode até colocar acho que dá pra fazer até assim ó apt install tudo que eu usei de apt install aparece aqui pra mim ó então você pode ver você pode ver que que você tem como até recuperar as informações eu faço bastante isso tá só que eu não faço com apt install eu faço com apt logo ou sudo apt que é uma busca um pouco mais longa dá mais resultados às vezes falha porque eu esqueço alguma coisa e tal mas basicamente essa é a ideia tá vou colocar aqui bom aqui acabou acabei dando um spoiler de outro assunto aí de você fazer a instalação dentro de uma pasta mas tudo bem voltando aqui então você percebeu a ideia o processo é esse você faz a instalação numa máquina virtual vai anotando o que você tá instalando aí cria esses pequenos scripts terminar a instalação dos pacotes propriamente dita que iria até aqui assim tá você vai começar a personalizar como você faria normalmente você vai personalizar aquela instalação no opbox para deixar exatamente do jeito que você quer cada vez que você faz isso você vai mexer nesses arquivos que estão de papel de parede que as suas fontes aqui você vai fazer alguns alguns scriptzinhos vai colocar lá dentro se não fizer não precisa nem fazer essa pasta você vai mexer em arquivos que estão dentro da pasta .config você vai mexer em arquivos que estão dentro da sua home e você vai copiar para essas pastinhas aqui ou do nome que você quiser dar eu coloquei assim para ficar mais fácil para mim para minha para minha própria facilidade para minha própria comodidade talvez você tenha outro sistema para fazer as coisas mas para mim é isso esse processo que a gente vai fazer na live que eu falei que eu quero que eu quero programar aí com vocês feito isso basicamente o que é instalar tudo de novo e testar você faz você faz esses scripts coloca lá abre cria um repositório no github por exemplo ou então pega todos esses scripts todo esse pacote aqui coloca dentro do google drive que é mais difícil de pegar depois por endereço do link da coisa ali dos seus scripts o bom mesmo seria um servidor de hospedagem qualquer que você tivesse acesso a colocar arquivos zipados por exemplo compactados e o melhor mesmo realmente é o github porque depois basta você fazer a instalação do git que é o que eu faço todo o vídeo aqui está a mesma coisa suro apt install git aí depois eu venho com o comando git clone o endereço do github .com barra seu usuário e barra o nome do script .git o nome do repositório .git por que isso? porque aí você vai fazer uma instalação de novo na máquina virtual você pode até apagar aquela ou deixar lá de backup para você pegar um arquivo ou outro que você precise e aí você vai baixar subir isso para o seu repositório no github aí depois você vai instalar o sistema básico de novo só o sistema básico vai fazer a clonagem como eu mostrei aqui e vai executando um por um antes de executar você pode mexer uma coisinha ou outra dentro dos scripts porque você lembrou de um detalhe e tal mas basicamente é isso aí não deu certo vê o que deu errado e corrige e faz de novo e de novo até você chegar ao que é mais interessante para você esse é o processo que nós vamos fazer na live como eu já disse e é a ideia básica aliás tem uma outra coisa que me perguntaram que é uma pergunta válida porque a coisa fica tão prontinha tão redondinha no final tão do seu jeito que parece até que você está fazendo uma outra distribuição e não é isso não é essa a ideia e nem é o propósito o propósito é justamente o oposto é não fazer distribuições por causa de aparência por causa de um detalhezinho que eu quero diferente do que o Debian me oferece isso é refisifuque não faz o menor sentido ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa a não ser para aprender não quero aprender como é que faz aí é outra história totalmente diferente e o cara não vai chamar de distribuição está certo quando faz isso com esse objetivo então distribuição é o Debian o que eu estou fazendo aqui são scripts de pós-instalação eu instalo o Debian quando eu termino aquela instalação mínima lá do primeiro vídeo da série e aí eu tenho com os scripts para automatizar o que eu faria na mão na unha entendeu basicamente é isso e se ele servir eu estou mostrando aqui no Youtube como é que eu faço e tal se servir para você você baixa o script e faz a mesma coisa então é uma forma de você contribuir com alternativas de instalação sabe com ideias para você ter ambientes gráficos mais otimizados já contando contando já com desculpe contando com o que você já tem com o que é entregue para você de bandeja dentro dos repositórios do Debian seja no CID seja no Testing seja no Buster você escolhe a sua e você faz você deixa do seu jeito ah se você não gostou dos meus pacotes é só mudar você está entendendo é para isso que serve esse tipo de procedimento e ele é muito mais legal porque além de ser bom para para efeito das pessoas aprenderem como é que se constrói esse ambiente gráfico é bom para aprender script é bom para saber de onde que vem as coisas que você onde que ficam as coisas que você configura no seu ambiente gráfico é bom porque você divulga a distribuição que você usa mostrando como ela pode ficar bacana como ela pode ficar ágil rápida funcional com um fluxo de trabalho super personalizado super direcionado para as suas necessidades em vez de ficar perdendo tempo isso entendam bem ficar perdendo tempo entre aspas direcionando esforços para uma coisa que é basicamente o que o Debian oferece com um papel de parede diferente ou outra distribuição upstream que você resolva fazer uma cópia se você quer fazer uma distribuição é o seguinte faz do Linux from scratch aí você vai fazer do básico isso é uma outra conversa aqui a ideia é que você fez uma mudancinha de um papel de parede você tem uma remasterização você pode tem todo direito é super bacana a remasterização que eu fiz ficou super legal galera olha aqui quer usar pode usar isso é uma outra ideia isso é muito legal é totalmente aprovado é válido agora perder tempo fazendo uma mudancinha como eu fiz aqui isso aqui tudo é o que faria na maioria das distribuições executar esse script de botar isso numa ISO pronto e está lá remasterizou e chamou de distribuição mas não tem um repositório próprio não tem um pacote lá nos repositórios do upstream sabe não é distribuição distribuição você tem que ter um repositório deve estar sei lá com 50 60 mil pacotes de repositório uma par de gente trabalhando nisso para depois alguém chegar mudar um papel de parede e falar que fez uma distribuição eu sinceramente discordo disso e eu sei que vou ter problemas com gente que discorda disso também mas não tem problema tá essa é a minha opinião ok você tem a sua beleza tem todo o direito de defender a sua posição ok bom dados esses toques eu espero que tenha valido alguma coisa também além dos recados e vamos ver se a gente marca essa live tá legal eu conto com vocês aí para me ajudarem a definir a data e o horário e para a gente poder aproveitar o máximo esse espaço nós vamos fazer exatamente isso que eu falei agora sobre esse procedimento aqui como é que a gente chega a isso aqui tá com muitos mais muito mais detalhes falou então muito obrigado mais uma vez pela atenção vamos dar uma força para o canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau